Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e o vídeo de hoje foi vocês que decidiram ver primeiro através de uma enquete lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, mulher, me siga por lá que é arroba bybrunalima pra você ter conteúdos exclusivos e é totalmente de graça, não é mesmo? E vocês decidiram entre ver esse vídeo primeiro ao invés do vídeo testando makes da Mari Maria que eu encontrei no 25 de março, tá? E esses vídeos todos estão já aqui no canal. Então bora, porque vocês decidiram ver o quê? Tranqueira da China, que vocês adoram um produto baratinho, assim como eu. E no vídeo de hoje as comprinhas da China é a parte 2 das compras do Wish. Eu gosto muito desse aplicativo e já falei várias vezes aqui no canal, gente, pelo conforto, tá? Quando não chega até o prazo, eles te reembolsam 100% sem nenhuma burocracia. E vale lembrar, gente, que nós temos o quê? Cupom de desconto para as primeiras compras do Wish. Eu vou deixar o código pra vocês aqui de cupom de desconto aqui abaixo na telinha, na descrição do vídeo e nos comentários, de até 50%. Então vale muito a pena. E eu sei que do vídeo anterior vocês me pediram muito a resenha da chapinha que enrola o cabelo como um passe de mágica e vai ser o próximo vídeo desse canal. Então se você ainda não é inscrito ou se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, já ativa as notificações e assim quando eu postar esse vídeo novo no canal, você já vai ser notificado e já vê logo de primeira, tá bom? Mas chega então de falatório e bora pras comprinhas! Começando por um produto diferentão, que eu acho que a maioria das pessoas não compra no Wish, mas eu já tive uma experiência com esse tipo de produto que eu comprei. Não foi da China, tá? Foi do Realash, gente, que é um produto que você passa assim na raizinha dos cílios pra ajudar os cílios a crescer. Eu testei o meu Realash lá por um tempo e ele realmente funciona, faz muita diferença. Principalmente eu, que arranca e põe cílios, arranca e põe cílios, às vezes acaba arrancando o meu cílio natural junto com alguns pelinhos e ele ajuda sempre a manter o meu cílio cheio, o meu cílio longo e eu gosto muito, eu vejo diferença real. E aí eu comprei um da China pra testar, né? Porque nós somos dessas, a gente gosta de um produto baratenho. E aí ele veio, gente, com dois aplicadores assim, ó, descartáveis, tipo de delineador. Veio também com duas escovinhas de cílios e veio assim, ó, esse produtinho. Esse produto, ele veio só nessa embalagem e não quebrou nem nada porque esse conta-gotas, gente, isso aqui, ó, é de plástico, tá? Então não correu risco nem nada. Isso aqui é um óleo essencial puro pra ajudar no crescimento dos cílios também. Ajuda na sobrancelha também, se você passar na sobrancelha direitinho, tá? Gente, ele é em conta-gotas e ele é assim, é um produto transparente, bem fluido, liquidozinho. Só que ele tem essa textura um pouquinho mais de olhinho, tá? O produto que eu tinha testado, que eu tinha amado e que realmente eu vi a diferença nos meus cílios, ele era um pouco mais aquoso, não tão oleosinho assim. Mas eu vou testar esse daqui e vou ver se funciona porque ele foi bem baratinho. A melhor forma que eu usava o produtinho que eu tinha, gente, era depois do banho que minha pele tava limpa pra ir dormir, sabe? Então eu massagiava ali na região dos cílios e realmente vi a diferença. Ó, mas esse aqui custou 2 dólares, gente, foi muito baratinho e 2 dólares para o envio. A maioria dos produtos da Wish não tem frete gratuito aqui pro Brasil, tá? E eu comprei ele no dia 20 de julho, gente, e recebi no dia 27 de agosto. Um mês e uma semana, chegou direitinho aqui em casa. Lembrando que nenhum desses produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês eu fui taxada com aquela taxa de 15 reais do correio e nem com taxa sobre o produto, tá? Então achei mara. Vou começar a usar e depois eu conto pra vocês, tá, gente? Porque isso daqui, você não é assim. Testa aqui uma semana e conta pra vocês se funciona. Uhul, não. Isso aqui precisa ser testado no mínimo um mês e meio pra você ver a diferença, sabe? E precisa ser usado todos os dias. Que aí você realmente vê os seus cílios crescerem. E aí como eu continuo o quê? A louca do skincare, né, de cuidados com a pele, que vocês sabem, eu tenho falado muito aqui pra vocês. Inclusive vocês têm sugerido dicas de aplicativos legais de comprar na China. Gente, eu tô anotando tudo, viu? Então se você tiver alguma dica de produto de beleza da China ou coreana, enfim, escreve aqui abaixo nos comentários que eu estou anotando tudo aqui no meu caderninho para a minha lista de compras da próxima vez. Inclusive alguém aqui, eu não lembro agora o nome da seguidora, desculpa, mas um beijo pra você que me recomendou os produtos da K-Beauty. Já está anotado aqui na minha lista. Vamos se ajudar, né, gente? Se você sabe o nome de algum produto ou já testou alguma coisa legal, recomenda aqui pras amigas, pra mim também, que nós pira tudo junto. Gente, ó, nessa embalagenzinha preta, lembrando que eu já abri tudo, que eu não sou uma pessoa de esperar, sabe? Eu sou muito ansiosa. É, veio um pouco danificada, assim, ó, a caixinha meio amassada, mas o produto estava intacto aqui dentro, gente, sério. O que é este produto? Socorro! Ele é um creme para pele dessa marca Mabox, tá? Ele tá escrito aqui tudo em inglês, eu acho que ele é feito... Deixa eu ver se tá escrito aqui. Não tá escrito onde ele é fabricado, gente, mas eu acho que é da China. Ele vem de 50ml, gente, e eu assisto muito Karen Bacchini. E se você também assiste, você vai entender que ela já mostrou esse tipo de embalagem no canal dela. E eu sempre achei isso um máximo, e eu achei um produto da China que tem vários componentes legais aqui na formulação, com essa embalagem sensacional, gente. O que que essa embalagem tem de mais? Ó, além dela ser bonita, né, enfim, bem profissional, ela tem a tampa de acrílico aqui, ela tem esse furinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. E ela aqui em cima, gente, é de pump, ó, então quando eu aperto... Eu não sei se vocês conseguem ver, olha só, o creme, ele saiu aqui em cima. Então você só raspa, assim, ó, com a ponta do dedo, e aí você tem acesso a esse creme sem colocar a mão, sem enfiar a unha, pra não estragar a composição, não oxidar. Enfim, eu achei isso um máximo, ele é bem gostoso, bem fácil de espalhar esse creme. Ele, inclusive, gente, ele é de retinol, é 2,5% ativo, que é muito bom pra pele, ajuda a firmar mais a pele, sabe? Então eu tô a louca de cuidar com a pele, quero tudo firmadinho, não quero nada caído. Enfim, e ele também tem ácido hialurônico na composição, que é uma hidratação natural que a gente precisa devolver pra pele, vitamina E, que é muito bom. E ele tem o green tea, né, que seria um chá verde, que também todo mundo sabe que é benéfico pra pele aí. Então, achei maravilhosa a composição do produto, os vários ingredientes legais, fora a embalagem que não tenho nem o que falar, né? Ganhou meu coração 1.000%. E esse produto, gente, tinha custado 9 dólares e 50 cents, não foi uma coisa super barata, mas é um tratamento pra pele, ele realmente tem o cheiro daqueles componentes tratantes pra pele, sabe? Ele não tem cheiro de perfume, apesar de ter parfum na composição, ele é muito suave. E ele foi 6 dólares pro envio. Só que como ele demorou pra chegar, porque eu comprei ele faz um tempo, ó, eu comprei ele no dia 22 de maio. E ele só chegou, gente, na primeira semana de agosto, tá? E o previsto era pra chegar dia até 22 de julho. Então, eu tinha pedido e solicitado o meu reembolso e fui reembolsado em 100% por esse produto aqui, tá? Porque ele não tinha chego na minha casa no tempo estimado. Mas assim, eu achei bem bom. Inclusive, eu comprei ele, gente, porque ele de 5 estrelas, ele tem 4,5. Várias brasileiras tinham comprado e tá lá nas recomendações. Que ele não é, ele não deixa a pele oleosa, que ele trata a pele e deixa macia, enfim. Que muita gente amou, então eu acho que eu também vou amar. Ainda não comecei a usar ele, mas enfim, é só pra vocês terem uma noção aí de um creme bem legal pra pele. Próximo produto, gente, é uma bujinganga, né? Porque a gente não resiste. Nessas coisas da China tem muita tranqueira e a gente quer testar uma tranqueirinha, né, gente? Isso daqui, ó, chegou um pouquinho amassado, confesso, ó. Se você ver, tá meio encurvado. Mas o que é isso, né, dona Bruna? O que que seria isso aqui, né? Não tem nada a ver com maquiagem nem nada. Gente, isso aqui é pra solucionar a vida de quem dirige. E diz a lenda. Então eu não testei porque eu queria mostrar pra vocês, porque depois eu não ia saber. Então eu vou contar pra vocês depois lá nos meus stories no Instagram. Me siga no meu Insta. Isso daqui, gente, é uma película. E aí você aplica igual aplica no celular. Então você tira a parte da frente, aplica, aplica de trás, tem que tá limpo. Não pode ter bolhas, enfim, toda aquela história. Isso daqui ajuda a não deixar gotículas no retrovisor, né? Porque todo mundo sabe quando dirige, se você dirige, você sabe disso. Que fica muito ruim pra enxergar quando garoa e fica cheia de goticulinhas, assim, no... Goticulinhas é ótimo, né? Mas tudo bem. No retrovisor não dá pra enxergar direito, principalmente à noite. Pois então, isso daqui promete, gente, não ofuscar sua visão com a luz, porque ele diminui a quantidade de reflexos e não deixa a água anti-risco, anti-poeira. É tipo aqueles negócios de lente, sabe? De grau, só que com uma película pra pôr no retrovisor. Não sei se ainda funciona, mas eu conto pra vocês depois. Enfim, tinha vários tamanhos lá, gente, e aí ele custou gratuito. Vem duas peças já pelo preço do gratuito e vem... Custou apenas o frete, que foi 2 dólares. Eu achei bem legal, chegou em um mês e uma semana. Pedi dia 20 de julho e chegou no dia 27 de agosto. Outro produtinho que eu comprei de cuidados com a pele, gente, foi este cremezito aqui, ó, da Bio Aqua. É... Alguma de vocês tinha me falado que Bio Aqua é coreana, tá? Então eu tô comprando mais coisas dele. Eu tenho testado alguns produtos da Bio Aqua e tenho amado. E isso daqui, gente, é um hidratante super leve em textura em gel. Então ele veio, ó, com uma proteção que acabou de grudar aqui, mas enfim, ignora. E ele tem essa texturinha assim, ó, de gel de cabelo. Dá pra perceber, né, gente, que é bem fluidinha, é muito leve. Eu comprei esse produto justamente por ele ser extremamente leve e prometer hidratar a pele. Teve muitas boas recomendações também de pessoas que compraram. Então vamos ver, né? E ele custou apenas 2 doletas, gente. E foi 1 frete e 300... 1 frete? 1 dólar e 300 o frete, tá? O envio deste produto. E ele chegou bem antes do previsto. Eu comprei ele no dia 20 de julho. E o previsto dele de chegada era até dia 5 de setembro, né? Mas ele chegou no dia 27 de agosto aí. Em uma semana e um mês também, super rapidinho. E por último e não menos importante, minha gente, o eletrônico que eu comprei. Que foi o quê? Esta chapinha aqui. Que é Professional Hair Style on Steam Styler. Stream Style. Não sei se é assim que fala, Styler. Eu não sei se isso aqui é original realmente da China. Se eles imitaram essa marca. Eu não sei, gente. Eu sei que eu via vários vídeos dessa chapinha na internet. E assim como aquele de fazer o cacho. Que calma, eu vou resenhar pra vocês no próximo vídeo. Eu fiquei muito curiosa pra testar. Então aqui dentro, ó. Deixa eu tirar aqui da caixa. Ele vem assim, ó. Essa chapinha preta convencional que você fala, ah, o que ela tem de especial, né, gente? Ela tem uma repartição aqui em cima. Que você coloca um soro, uma aguinha. Com algumas gotas de óleo de argã puro. Com queratina. E ele devolve a umidade pro cabelo enquanto você alisa. Então ele não fica extremamente seco o cabelo. Então eu achei isso sensacional. Fiquei muito curiosa pra testar. Já testei algumas vezes, mas não vou dar spoiler não, tá? E aí o que que acontece? Ó, ele vem com cabo 360, ele é bivolt. Ele tem a regulagem de temperatura aqui dentro até 235 graus. Dando um leve spoilerzinho assim, gente. Eu acho que as chapinhas brasileiras. Eu não sei se isso realmente é da China, feito na China. Ou eles imitaram alguma marca. Eles agarram menos no cabelo. No sentido de a parte ressecada do meu cabelo. Quando eu passo, eu sinto que ele não desliza assim tão bem, sabe? Quanto uma chapinha, por exemplo, da Salon Line, da Malina, que eu tenho, que eu amo, não troco por nada. Mas enfim. Essa chapinha é diferenciada justamente por isso. E aí eu queria muito testar, né, gente? Inclusive ela veio com esse dosadorzinho assim, ó. Pra você encher aqui, hein? Essa parte de água. Então eu enchi ele de soro, né? Fisiológico, que é ótimo pro cabelo também. E coloquei duas gotas de queratina líquida. Chacoalhei e enchi aqui o reservatório. Ó, acho que vocês conseguem ver, gente, que aqui, ó, ele tem tipo um vinco. Tá vendo? Na parte interna. Que é onde tem vários furinhos e ele sai o vapor. E a outra parte daqui é lisa. Aqui na parte externa também tem a regulagem. Se você quer usar somente ele como chapinha. Sem nenhum vapor, tá? E aí, gente, esse vapor não é vapor de ferro de passar roupa não, tá? Ele é tipo nebulizador. Sabe aquela aguinha que sai assim do nebulizador de inalação? Que é uma água bem fininha. Tipo nanopartículas. É tipo isso. Pra não molhar o cabelo justamente. Só pra devolver essa hidratação pro fio. Fazer com que penetre melhor o óleo de argã ou a queratina no cabelo. Pra quem faz reconstrução, cauterização. Essas coisas tudo. E aí você consegue então regular pra usar só como chapinha. Com pouco vapor ou com muito vaporzinho, né? Dessa nebulizaçãozinha. É bem facinho de usar, gente. Você puxa a travinha pra baixo. Ele já sai esse negocinho aqui, ó. Que é onde cabe a aguinha dentro. E aí você puxa aqui e carrega com mais aguinha dentro desse reservatório. Já tô sentindo no meu coração que vocês vão querer que eu resenhe essa chapinha também. Me conta aqui abaixo nos comentários. Se você já viu, se você conhece. Enfim, que eu quero saber também. E aí, gente, ó. Eu pedi no formato EU, tá? Que é formato do padrão europeu. Então a tomada é igualzinha aqui, ó. Do Brasil, de dois pinos. Não precisou de nenhum adaptador. E quanto que custou essa chapinha, não é mesmo? Não foi muito barata, não. Ela custou 28 dólares. Não foi assim a coisa mais barata do mundo. Mas pelo tanto de promessa, eu fiquei realmente curiosa, tá? E aí ela custou 12 dólares para o envio também, tá? Então totalizou aí no total de 40 dólares no total essa chapinha. E eu comprei ela no dia 25 de junho. E ela foi entregue no dia 16 de julho. Gente, chegou em três semanas aqui em casa. Chegou muito, muito rápido. Eu acumulei as comprinhas para mostrar para vocês. Mas, gente, legal, viu? Já testei algumas vezes. Enfim, depois eu conto para vocês. Depois da outra resenha. Calma, que eu faço para vocês, se vocês quiserem. Escreve aqui abaixo nos comentários, que eu sei que vocês querem. Então já ajuda esse canal. Comenta aqui, mulher. E se você assistiu até agora, comenta aqui abaixo. Miojo, em homenagem a essas comprinhas da China. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Mas é uma palavra aleatória mesmo. Só para saber que você assistiu com muito carinho até o final. Vou dar aquele coraçãozinho maroto no seu comentário. Porque se eu li, gente, eu dou coração quando eu leio, tá? Se eu não coloquei o coraçãozinho, é porque eu não consegui ler. Então fica aí a indicação para vocês. E a gente dá a risada do povo que não entende nada. Não assiste até o final do vídeo, tá? Então escreve Miojo aí para a gente rir desse pessoal. Para a gente ter essa interação gostosa aqui no final dos vídeos, que vocês já sabem. Bom, e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.